E esse do submarino também foi, acho que foi o seu projeto mais, assim, grandioso? É, ainda tá sendo, né? Porque esse submarino a gente botou na água como um barco. Como o submarino ainda entrou na água ainda. Ainda não foi? Não, e esses dias a gente conseguiu explodir o submarino. Caralho, cara. Caralho, que rolou? O que acontece? O submarino, ele tem na parte da frente, na parte de trás, dois lastros. O lastro serve pro submarino subir e descer. Então o que acontece? Quando você tá na tona d'água ali, esse lastro tá cheio de ar. Você deixa a água entrar, o submarino desce. Pra você subir, você tem que jogar ar lá de novo. Então você tem que ter ar comprimido, você joga lá, ele infla. Infla não, né? Ele expulsa a água e sobe. E aí a gente tava fechando, terminando de fazer os lastros, tava com uns vazamentinhos, conseguimos tampar o vazamento. E a gente foi fazer um teste de botar pressão dentro do lastro. E nessa de botar pressão, o lastro... Ele abriu uma boca, assim. Tipo um tiro de canhô numa lata, assim. Cara, foi, é. Mas deu pra ver que a fibra que a gente usou ficou boa, assim. Ele abriu e fechou e ficou... Mas muito pica, tu tá fazendo um submarino, cara. Isso é muito pica, mas agora a gente tá aí consertando o submarino. A ideia é que terça-feira ele já esteja 100% de novo. Porra, muito pica. Então você tirou essa ideia, cara, vou fazer um submarino. Foi assim, cara. Todo final de ano a gente fazia um barco no Manual do Mundo. E barco, barco mesmo. O primeiro foi um barco de origami, de gigante. De papel. É, de papel. Eu falei, não, vou fazer um desafio maluco. Vou fazer um barco de origami de uns 2, 3 metros de comprimento e entrar na represa pra ver. E aí eu fiz o barco, mas ficou uma porcaria. A gente entrou e naufragou. O título do vídeo é como naufragar num barco de origami, porque afundou na mesma hora. Só que aí ficou aquele... Você fica remoendo, né, cara? Você fala, ô, peraí. Será que eu não consigo fazer um barco de papel? Aí no ano seguinte a gente fez um barco de papelão. Cara, e você ficou fera, assim. Um barcão deu pra três pessoas em cima dele e tal. E nadou de boa. De boa. No final, pra você ter uma ideia, a gente amarrou uma corda na ponta dele e puxou com o carro, assim, com o carro na beira da represa. Foi fazendo que nem uma banana bolt, sabe? Que da hora, que da hora. Até arrebentar todo o negócio. E daí, a gente se entusiasmou em todo começo de ano fazer um barco. Então a gente fez barco de garrafa teste de silver tape, fez barco dobrável. Aí já tinha feito tanto barco, cara, que chegou uma hora que eu falei, ah, quer saber? Vamos tentar fazer alguma coisa maior. Já que a gente tem esse estaleiro aqui, né? Aí eu falei, ah, se esse vídeo tiver 500 mil joinhas, eu faço um submarino. Eu falei, ah, vai demorar uns 500 mil joinhas, joinha. 500 mil joinhas é muito joinha. É muito joinha. É meio milhão de pessoas. É, e é difícil, cara, você conseguir meio milhão de joinhas. Aí, só que aí deu tipo um mês, a galera pirou na ideia, aí deu uns 15 mil joinhas. Eu comecei a construir. 15 mil ou meio milhão? 15, 15, 500 mil. 500 mil joinhas. Meio milhão de joinhas. Agora já deve ter quase um milhão. Caramba! Mas aí a gente começou a construir, eu estou construindo esse negócio faz dois anos. Um milhão de pessoas deram... Cara, pensa, um milhão de brasileiros deram joinha. Então, quer dizer que pelo menos, sei lá, 20% da população sabe que... Tipo, tá ligado? É, não dá 20, mas tá valendo. Isso é legal, isso é legal. Não, não, é porque se 1%, tipo... 1 milhão de pessoas... Não, não, acho que essa é matemática. Não, mas é bastante, cara. É meio por cento, é meio... Ele não tá tão mal. Ele fez a conta rapidinho. Mas é muita... Não, mas de qualquer jeito é muita gente, cara. É muita gente. É gente que não acaba mais. E é legal porque agora que toda a galera se entusiasmou em... Porque quer que faça, eles acompanham fazendo. Então, eu sempre vou dando notícias do submarino. Como é que tá? Explodiu, botamos na água, botamos uma fibra, colocamos janela. Imagina você com um submarino picão. Aí depois você vai começar a pirar em... Ah, agora vai profundidade 1km. Agora 10km. Não, mas a ideia é... O submarino vai entrar na água, tem que dar uns passeios legais com ele e tal. Ele tá fazendo pra 10 metros. 10 metros. É, porque não dá pra descer muito mais que isso, não. É muito perigoso. Ele pode implodir. Caralho, cara. Porque conforme você desce, a pressão da água, cara, vai aumentando muito. O peso de água que tem em cima de você é imenso, velho. Então, 10 metros você já dobra a pressão em relação à... A pressão atmosférica já é muito perigoso. Então... Pô, mas imagina que você fez um exercício muito da hora de, tipo... Pensar numa estrutura que é um submarino, que é o complexo, né? É, cara. E aí você vai pensando nas coisas que você nem tem noção. Por exemplo, como você faz um negócio afundar, sendo que ele tá cheio de ar dentro e tá com você dentro? É muito difícil. Então, a gente tem que botar chumbo embaixo dele. Cara, são mais de 400 quilos de chumbo. A gente teve que comprar chumbo em lingote. Caralho. E um monte de chumbo. Como que compra chumbo em lingote, mano? Então, tive que descobrir isso. Aí, onde existe uma fábrica de chumbo? Aí, toca lá, fazer um orçamento na fábrica de chumbo. Caralho. Quanto que tu já gastou nesse submarino aí? Cara, eu não sei porque eu não quero fazer essa conta, senão o Mário vai me matar. Mas a minha conta é assim. A gente tem que... Pensando em produtora, né, cara? Você publica... Cada vídeo que você publica, ele tem um custo. E o submarino já rendeu muito vídeo. Então, o custo dele vai se abatendo nesses vídeos. Não é o custo do submarino, é o custo dos vídeos que ele gerou. E ele gerou muito vídeo e vídeos legais que engajam a galera e tal. São importantes pro canal. Então, é um projeto que, em longo prazo, ele se paga. Então, é um investimento maneiro aí, Mário. É, tipo... Eu acho que um negócio legal que você explicou é que como o submarino é algo complexo fisicamente de se fazer, você tem uma oportunidade de explicar vários fatores da física através desse projeto. Tem, cara. Mas é isso. E é legal que é tudo contra-intuitivo, né? Você imagina uma coisa na hora que você vai fazer, é muito mais maluco do que parece. Esse negócio da pressão mesmo, cara. Por exemplo, quando o laço explodiu, a galera falou, por que você não faz um laço de borracha? Coloca uma borracha lá, você enche a borracha de ar, na hora de descer você desinfla ela e na hora de subir você sobe de novo. Só que não é bem assim. Por exemplo, você desinfla a borracha. Aí lá embaixo, pra você subir, você tem que encher ela de volta. Só que você encheu lá embaixo, onde a pressão é o dobro. Conforme você vai subindo, cara, ela vai aumentando. Entendi. Quando chega em cima ela vai querer explodir também, entendeu? Porque ela vai dobrar de tamanho. Você tava com o dobro da pressão lá embaixo, sacou? Entendi. Então tem essas coisas que... Tem que instalar um medidor de pressão na câmera e um regulador, blá 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 blá. É, seria mais fácil você fazer um laço rígido. Aí você não tem nenhum desses problemas, que é o nosso caso. Entendi. Aí você fala, tem que ser um material muito resistente. Tem que ser muito resistente e não mudar de volume. Fibra de vidro com epóxi. Que na real, assim, a gente não quis inventar a roda. Os barcos bons, mais modernos e tal, lancha, iate e tal, é de fibra de vidro. Entendi. Então vocês usaram a tecnologia que é usada. É, tecnologia náutica mesmo. Claro. Lógico. Faz sentido. O submarino da marinha é feito de aço, mas aí a gente não... Aço seria muito mais caro, porque tem que moldar o aço no formato. Trabalhar um aço nesse... Tipo, seria... E a gente não poderia... Quem sabe numa próxima temporada, né? E não, teria que fazer no... O que a gente pensou no formato? Ah, não é tão legal, só mais esse daí, cara. Cara, sabe o que tu tinha que ir na próxima? Fazer um jetpack, mano. Cara, tá tudo na lista. Fica tranquilo. Você viu o que tem uns malucos fazendo, mano? Tem uma empresa chamada Gravit. Mas o jetpack com fogo? Ou com água? Cara, eu não vejo fogo. Não, não... Talvez seja com combustão. Mas eu não vejo fogo no vídeo deles, tá ligado? É, os jetpack bacana que eu vi não tinham fogo. Não dá pra ver mesmo o fogo. Mas era fogo, né? Mas era fogo, era fogo. É, ele tinha duas coisas assim na mão, cada na mão, e um turbinão atrás. Isso. E o cara voa, tipo, a 200 km por hora naquela forma. Eu vi, mas era um cara muito forte, cara. Não, era um cara da marinha. Aí eu falei, nossa, eu nunca vou conseguir pilotar uma coisa dessa. Não consigo pilotar nem drone, velho. Vocês que jogam, aí você tem uma mais a mãe do joystick. Eu não, cara. Mas é sério isso, porque você... É uma coisa muito difícil de ficar. Imagina o negócio... Sim, não, sim, sim. Mas algo que voa, porque agora você tá indo pra debaixo do mar. Então... É... Após...